Ó, ai, vou deixar o número de contato aí pra show aí, ó, pra quem quiser contratar pra todo lugar do Brasil, valeu? Só chamar aí, ó, WhatsApp, via ligação, qualquer coisa, valeu? Vou deixando o número aí, ó, 021-994-2755-58, valeu? Só chamar aí, ó, falar com o Michel. Minhas redes sociais aí, ó, vou deixando aí, ó, Facebook, Luiz Henrique Silva, Twitter, LH, Underline, NTR, Instagram, DJLH com i2e e y, valeu? Som de cloud, som de cloud, DJ LH do Cavalão e fé, valeu, Tiago Sucesso, filha da f... Quem não curtiu, curte agora, as bravas do baile do Cavalão, valeu? Tá eu, meu mano, Jay Carlos, meu relíquia, valeu, DJ Tiago, DJ Itáliaz, meu mano, B. Bagulho vai começar de verdade,は? Tipeti, peti, peti é essa daqui, onde toca para tudo Oh! Tipeti, peti, peti é ir no... Tipeti, peti, 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 Senorose, quando eu escuto essa daqui... Tipeti, peti... Eu lembro logo do meu mano Pichote, maior saudade! Tipeti, peti, 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 peti... amplified pro chefe.... T5 peti... Vou começar, vamo começar! Tipeti, peti, peti, atenção! Tá de volta do cavalão Tá de volta do cavalão E aí, caldo de medito Agora ficou aquiado Versão brasileira Ô, saudade do Chitão Saudade do Gelovi Valeu, tuim, mó saudade, narrador Valeu, saudade do Ascrim Saudade, Zé Mauro Mó, saudade do Mano C.I. Saudade, cara de barata Mó, saudade do Mano C.I. Ô, saudade do Mano C.I. Mó, saudade do Mano C.I. Ô, saudade do Mano C.I. Ô, saudade do meu Mano Lula Música Saudade do Bebão Vamos agitar essa porra Essa porra é o podcast do cavalão de JLH pra caralho Divulga Saudade do Costelão Não tá esquecido, vai lá, rapaziada do BDM De bonde, bonde, bonde do Gordão Bonde, bonde do Gordão Temos bala de Titano Saudade do Abóbora Mó, saudade do Dedê Do Cavalo, o Cavalão Do Cavalo, o Cavalão Do Cavalo, o Cavalão Temos bala de Titano Olha o que ela faz Olha o, olha o que ela faz Liberdade pro 2T Saudade do meu patrão Robinho Não é brincadeira não Essa porra é o baile do Cavalão, caralho Bonde do Gordão Bonde, bonde do Gordão E ele é de Vida Mais um patrão O Claudinei Lourenço tá chegando, hein O lançamento do lado Vai começar, vai começar, hein Chegou o momento de se arrastar a xereca no asfalto Não, 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 nega Para aí, para aí, para aí Fudeu E se não tiver asfalto, meu pai Ela arrasta a xereca no piso Meu mano, chego vai dar um papo Antes de começar essa porra, hein Esse é o pique, valeu Vamos que putarinha Vamos, cuide ela Tales vai dar o papo Tales vai dar o papo Naquele pique, hein Pronto, hein Começou, 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 hein Valeu, mano, pia Ô, novinha, pode ficar à vontade Fica à vontade, cara Foi, novinha, do cavalão É hora de suar calcinha Pega a xereca Esse é o DJ Juninho O DJ da putaria Quero se dar, quero se dar Quero se, quero se, quero se, quero se dar Da, 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 da Quero se dar Foi, novinha, do cavalão Busco, chupa, tua, pinceta Busco, chupa, tua, pinceta Suave, suave Senta no meu pautor Foi, novinha, do cavalão Senta, senta no meu pautor Senta, senta no meu pautor Vem piranha, vem piranha Traz a, traz a amiguinha Bandida, abusada Tô bandida, essa bequinha Se concentra, me senta Se concentra, me senta Se concentra, me senta Senta, senta, senta Gostoso, gostoso, gostoso sim Movinha se quer caô Movinha se quer caô Valeu DJ Juninho Valeu Boquinha Valeu DJ Renan DJ Gabriel Tô na relíquia aí, ó Ô Pica, pica de cavalo Jardarro de elefante O juleque aqui no cavalão Gosta de xereca grande Vem pro meu Vem pro meu Vem pro meu Vem pro meu Ela vem, ela vem, ela vem Regolando, hein Vem, 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 regolando Vem, vem, regolando Passa você também da sua mão Vem, olha, vai, regolando étvora... Vou teでしょう Uma noite, nada mais Eu só quero fruto e gostoso Vem, 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 vem sem medo Que te faço rudo Verde, jogador Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Sou camine, sou camine Joga só na cara Liberdade, jogador Quando ela passar no baile geral grita Quando ela passar no baile geral grita 24 horas na treta as novinha gama E o loje é barra, é bom de cama Mas não é bom de barra, é bom de cama Valeu Júlia da bunda grande Vai Júlia, eu vou comer sua bunda A parte é linda, divina Fode, 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 f Fode, 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 fode Sem parar Fode, 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 fode Sem parar Arquelic, Arquelic, arquelic da Dizzi, né Fode, 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 fode Ele, 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 ele fode pra caralho Fode, 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 fode Pode pra caralho Essa esse é o pode do rato Tá brigando a novinha Fodes, 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 f É o Criado Cavalão, o DJ Renan Mambadeira pro Quiranés É o Criado Cavalão e o 2D Mambadeira pro Quiranés Mambadeira pro Quiranés Esse é o Bondi do Rato Mambadeira pro Quiranés Marqueline da Diviné Mambadeira pro Quiranés Quando ele passar no baile Quando ele passar no baile Mambadeira pro Quiranés 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 Soca nele Soca nele Soca nele Joga só na cara dele Soca nele Joga só na cara dele Esse é o Bondi do Rato Esse é braba, é braba, é braba Valeu meu mano pesado Valeu Fagni Valeu MC Rodolfo, tamo junto Valeu DJ Felipe da igrejinha Predador, trapa do CK Predador, impactor, só frutaria e cachorro Juninho DJ, terror na perangagem Aí, isso que é a semente do mar DJ, toquinha, DJ Tá pegando, tá pegando as novinhas Vou ver o que vou, tá pegando as novinhas O morro do cavalão, a novinha fica à vontade Elas vem transar no beco, olhando a paz Esse é o morro do cavalão, a novinha fica à vontade Elas vem transar no beco, olhando a paisagem Fazendo o cu de xerré, fazendo o cu de xerré, fazendo o cu de xerré Esse é o morro do cavalão, a novinha fica à vontade Ela vem jogar no beco, olhando a paisagem Olhando a paisagem, olhando a paisagem Essa equipe, o pé da boa, a equipe da sacanagem A paisagem Valeu, Leandrinho Valeu, Descino Valeu, Relíquia do Dedê Começando, só começando, só aquecendo Valeu, parceiro macaquinho Valeu, Menadei Mas se tu não conhece, preste muita atenção Valeu, Descino Valeu, Descino Valeu, Descino Valeu, Descino Valeu, Descino Valeu, Descino Novinha, se quer pra tari, o ritmo é sacanagem Arcelinho da diviné Arranca tua vigidade Arranca, arranca tua vigidade Arranca, arranca tua vigidade Esse é o bode do rato Tá pegando o ar novinho Tá pegando o ar novinho Tá pegando o ar novinho Essa só quem sabe é? A gente vai se senta no meu pau Tá pegando o ar novinho 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 Essa só quem sabe é? Aqui no cavalão Aqui no cavalão Ela vai explodir meu ovo Ai, não tô aguentando Aqui no cavalão Aqui no cavalão Mano, bode do cavalão Eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo Ai, ai, ai meu ovo É o DJ LH Eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo Ai, ai, ai meu ovo O rato do cavalão Eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo Ai, ai, ai meu ovo Mano, dois B do cavalão Eu vou estourar teu ovo Eu fui o cabalé do jefe, é a voz com você meu ovo Ai, me tô aguentando, ai, ai, ai meu ovo É o tigrão do cavalão, eu vou estourar teu ovo Aqui no cavalão, aqui no cavalão Mano dedé do cavalão, eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo, ai, ai, ai meu ovo O manudão do cavalão, eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo, ai, ai, ai meu ovo DJ memo do cavalão, eu vou estourar teu ovo Ai, ai, ai meu ovo, ai, ai, ai meu ovo Aqui no cavalão, aqui no cavalão Valeu BW Valeu HB Rapaziadinha de Espírito Santo Rapaziadinha de Minas Valeu rapaziadinha do Kobe Mr. Bean Valeu Jay Pedrinho Valeu rapaziadinha dos Forlan Valeu rapaziadinha da Vila Velha Andorinhas Tamo junto É o pique É o pique Só putaria Esse é o Claudinei Lourenço Porra Passa filha da puta Joga Joga As pireia vem assim ó Novinha do Cavalão Vai te empurrar Fica de quatro no beco que o Podim vai te empurrar Porra, 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 delta Suca de quatro no bacon que o rato vai te empurrar Eu também vou te empurrar Porra, porra, te empurrar Saudade do MC Radão, porra Porra, 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 delta Porra, 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 delta Rapazito! Rapazito! Apedidas Furablock Gang! O fulbom de dois trembala O fulbom de dois trembala O fulbom de dois trembala A novinha já quer socar Soca, soca, soca só A novinha já quer socar Soca, soca, soca só Soca, soca, soca só Aí sapequinha vai afrutar, hein? Piroca sem parar Vem fuder, vem fuder Vem fuder, fudas, piroca Vem fuder, vem fuder Vem fuder, kunna espiroca O fulbom de dois trembala O fulbom de dois trembala O runa já quer soca, soca O fulbom de dois trembala O fulbom de dois trembala A novinha já quer socar Soca, 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 soca Os sel O meu vinho da Divinéia Mete, mete, mete o pulo O meu vinho da Divinéia Mete o pulo, mete o pulo O meu vinho da Divinéia Eu te divido e passo o rodo O meu vinho da Divinéia Ai que, ai que absurdo Júnior, Júnior da Divinéia Sou foda, sou foda Júnior da Divinéia Vai, 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 porra negra O meu vinho da Divinéia Sou foda, sou sinistro O meu vinho da Divinéia Bota no cu, deixa ela aqui Pode, pode achar dela O meu vinho da Divinéia Uh-uh-uh, te arregaça Uh-uh-uh, te arregaça Uh-uh-uh, te arregaça Arregaça o porcentão Vai ser vinho da Divinéia Bota tudo de aretão Bota tudo de aretão Arregaça o porcentão Eu vinho da Divinéia Mas que bonde é esse que tem mim de namorada? Mas que bonde é esse que tem mim de namorada? É o bonde da divinéia, checa, sonca, checa nela É o bonde da divinéia, checa, sonca, checa nela Seu peru é um absurdo Valeu DJ DG do Gavião Valeu DJ Renan Relíquia Valeu Fabinho Sucessada Valeu DJ Lucas Alô meu mano JR Valeu Olive Branquinho Soca neles, soca neles, joga só na cara dele Soca neles, soca neles, joga só na cara dele Aqui no cabelo Só coro hein, só coro pra voz Sosa Esse é o meu marido de Jay Carlos A mulher se amarra, mais revoltado que nunca Ele tá ligado, ele tá ligado Seu peru de dançar Seu DJ para o tambor Ela pede pra não parar Tu na frente ou atrás Você empina na bunda Tu olha por roupa cena e fala assim Quero se, 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 quero Pica de cavalo Pica de cavalo Pica de cavalo Saco de elefante Aqui no cavalo Pica de cavalo Aqui no cavalo 2D toca no baile 2D toca no baile As novinhas perde a linha Perde a linha Perde a linha Aqui no cavalo Soja, 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 so Hoje vai ter putaria, hoje vai ter cachorrada Novinha do cavalão, do cavalão, do cavalão Novinha do cavalão, do cavalão Que que tu tá preparado aí, eu tô passando mal Aqui no cavalão, é o bonde do lobo mau Soca nele, soca nele, joga na cara do cavalão É o bonde do lobo mau, o novinha do cavalão Aba as pernas e deixa arder, vou te comer, vou te comer Vou te que, vou te que, vou te comer Tem de cabeça pra baixo que eu vou errar, tem um medo O novinha do cavalão Relaxar de perna aberta, o bonde do lobo mau Acaque do cavalão, acaque do cavalão Joga, joga essa porra de xereca Vou te que, vou te que, vou te comer Só canela, só canela, joga só na cara dela E aí JP do ALD, tamo junto Valeu Marcos Vinicius, valeu M.K. da Santa Rosa Valeu Telão da G Só pra lembrar, dia 25 Que eles pique, resanha do DJ LH Filmando bem Brota, brota Bagulho vai ficar de verdade Bom gosto, eu ouvi falar bom gosto no cavalão Bagulho tá de verdade Para, 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 para Baço, com cubadinhos aos meus Oce Cs né de 7 de a 2 Oce Cs né de 7-7 e a 2 Oce Cs né de 7 de a 2 Oce Cs né de 7 de a 2 Obje árvats Michel filha da puta do seu gordo Mais um menhota, mais um menhota, mais um menhota Vai me se crie mais braba, gabiloura Começou essa porra Só proibidão pra agora pros criados Figura sua sequência bolada Sorte criminoso Não, 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 mano, bode Chico Neno 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 Eu te apresento um bonde que é disposição Que odeia ajudar e não gosta de vacilão É o terror do sistema, pesadelo dos alemão É nós outra vez, é o bonde do cavalão Eu te apresento um bonde que é disposição Que odeia ajudar e não gosta de vacilão É o terror do sistema, pesadelo dos alemão É nós outra vez, é o bonde do cavalão É nós outra vez, é o bonde do cavalão Onde chega tem moral, onde chega é bem-vindo Se nasceu no cavalão, já nasceu bandido no morro do cavalão De pequeno que se aprende, não buli, não conspira E não tá com a língua nos dentes Tô em fé, nesse bonde é só menor puro Mas não paga pra ver que aqui, só menor maluco Cê vê, nós que tá aí vai ficar Defendendo a qualquer custa, terra do padrão Nem tem, nem tem porque sair daqui Pode vir o que vier Enquanto tiver de pé O bonde na ré do pé O meia, pois faz barulho Estremece, caraí Traçante lá pros três cu Pra eles verem e ouvir Pro chávado se ligar Que aqui quem sabe é nós Assinado o CVL Cavalão de Niterói Toma cuidado o estado Toma cuidado o palácio Que os cria pra ir E o patrão assina embaixo Toma cuidado Assinado, hein Toma cuidado Oi, cavalão bonde bolado Eu te apresento O bonde é a disposição Falou quem ajudaria e não gosta de vacilão É o terror do sistema Pesadelo dos alemão É nós outra vez É o bonde do cavalão É a rapaziadinha da grota Viradouro Chiqueirinho Rapaziadinha da ponte Rapaziadinha do preventório Ponte da ponta É o ponte A grota do preventório A balou E excurecha da troca de tiro Oi,ушка, capetinho É o papo Onde é oиз hackeirinho Onde é o povo Sai desde Júnior Faça o mão sem macho Disciplina nessa porra Aguarda o broguinho passar Pra tu ver que o bonde é foda Tem coleção de agar ús de tudo que é gosto Súdito do que é jeito Golente a prova de bala Escrito, cê vê no peito, não é só dia de baile que não brota pesadão Dia a dia é dó na luta, irmão defendendo irmão Pode até tentar subir, mas entra na bala primeiro Que a Lumita tá alinhada e o AR canta certeiro Quem quer continuar com o rio, pode crer que é caô Pegar para o cavalão, e a grota que chegou A cidade é gorda, tá tudo dominado Quem quer entrar na contenção, ô, pô, 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 pô A grota, preventório, o cavalão O Dami, tu tá na fronteira, na contenção diária, de dia a noite inteira Deixei de espaçar do trilho, que nós vai ver quem é quem O jornal tem que confirmar Policiais militares estão no interior aqui do Morro do Preventório, em Iterói E não há condição, vai, 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 vai E é gordão, e é gordão, e é gordão E é gordão, e é gordão E é gordão, que mandou avisar Tô, tô, tô Olha o que ela fala Bejam todos os beijos Outros beijos Olha o cabaré do cavalão Quem sacode o cabaré? Code o cabaré? É ele DJ LH do cavalão O trem bala de Niterói Vou mandar aí o alô pra rapaziada aí que curte o meu trabalho, valeu? Alô aí pra rapaziadinha de Cariacica, Andorinha, rapaziadinha lá da Serra, rapaziadinha de Guarapari, rapaziadinha toda aí de Espírito Santo aí, valeu? Rapaziadinha lá de Campos do Goitacase, pra rapaziadinha da região dos lagos, valeu? Rapaziadinha de Cabo Free, rapaziadinha lá de São Pedro, alô aí meu mano Fábio, tamo junto! Alô aí meu mano Pabio Silva, alô Aline Cristine, alô DJ Júlia da Bunda Grande, valeu Júlia da Bunda Grande, vou te comer! Valeu BW, valeu minha rapaziadinha dos Forlã, tamo junto! Valeu meu mano Cachorrão da Igrejinha, valeu meu mano 2N, valeu DJ Pedrim, valeu JR, valeu Lemos, tamo junto! Alô aí meu mano Olive Branquinho, alô JP da LD, tamo junto! Alô aí Telão da G, tamo junto, rapaziadinha da Grota! Alô MK da Santa Rosa, tamo junto! Alô Carol Leal, meu amorzão, tamo junto! Alô DJ Vitor Medeiros Espírito Santo, tamo junto! Minha rapaziadinha! Alô Lucas Soares, alô WL da Selva, alô DS Dance, tamo junto! Alô Dota Zé Nascimento, alô Breno Marley, alô Cailane Nunes, gostosa! Valeu meu mano Gleison, tamo junto! E aí DJ Tezinho, tamo junto! Valeu meu mano Lequim do Big, valeu JP do Guará, tamo junto! Alô Vitinho do Tré, alô minha rapaziadinha de Juiz de Fora, breve, breve, baile do DJ LH! Valeu DJ LX São Gonçalo, filhote, tamo junto, puto dos puto! Alô RD do Big, valeu meu mano André, valeu DJ FB do Catarina, cara de barata! Valeu MC Aquinho, brabo dos brabo aí de campos, tamo junto, moleque! Sabe que cê é feio pra caralho! E aí DJ Daniel de Juiz de Fora, tamo junto! Valeu Relíquia do Cabelinho, tamo junto! Valeu G4 de Sama! Valeu meu mano Pézão do Big, tamo junto! Moleque brabo! É o bicho, é o bicho e fé! Ai vou deixar o número de contato aí pra show aí ó, pra quem quiser contratar pra todo lugar do Brasil, valeu! Só chamar aí ó, Whatsapp, via ligação, qualquer coisa, valeu! Vou deixando o número aí ó, 021 994 27 55 58, valeu! Só chamar aí ó, falar com o Michel! E é o bicho, redes sociais, vou deixando aí ó, meu Facebook, Luiz Henrique Silva, Twitter, LH, Underline, NTR, Instagram, DJLH...